Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os próximos dois eventos que acontecem nesse final de semana. Na verdade, um acontece na sexta-feira e um acontece no domingo. Vamos começar pelo da sexta-feira, que é o Bellator 194. Eu não vou falar do card inteiro, afinal de contas tem muitas lutas e muitos lutadores que muita gente não conhece. Então eu vou falar só das duas principais lutas da noite. E o Comin Event, a segunda luta de maior importância da noite, a gente tem brasileiro, que é o Patrick Pitbull, enfrentando o Derrick Campos. O Derrick Campos tem o cartel de 19 vitórias e 6 derrotas e o Patrick Pitbull tem 18 vitórias e 8 derrotas. Eles já se enfrentaram e o Patrick Pitbull venceu, mas dessa vez o Patrick Pitbull, na verdade, mais não, né? Porque ele continua como favorito para esse combate, segundo as bolsas de apostas, né? O Patrick Pitbull quer um pouquinho mais baixo aí do que o Derrick Campos. E na luta principal a gente tem mais um confronto daquele GP do Bellator de pesos pesados, né? A primeira luta foi do Rampage contra o Chelsone. Chelsone venceu e passou aí de fase, né, nesse GP. E o segundo confronto agora é ninguém menos que Roy Nelson, ex-UFC, um cara muito conhecido aí por sua pança e por sua mão pesada. E ele vai enfrentar aí ninguém menos também do que Matt Mitrione, que é uma pedreiraça aí para o Roy Nelson. O Matt Mitrione tem um cartel de 12 vitórias e 5 derrotas, já o Roy Nelson tem 23 vitórias e 14 derrotas. O Matt Mitrione é mais alto e é um pouquinho mais pesado. E o favorito segundo as bolsas de apostas para esse combate é o Matt Mitrione. O Matt Mitrione que eu também escolhi lá no meu vídeo quando eu falei desse GP, que eu escolhi certinho quem passava e quem chegava lá na final e quem venceria. O Matt Mitrione também foi quem eu escolhi lá que venceria esse combate. Então vamos ver se esse favoritismo das bolsas e meu se concretizam aí na sexta-feira, beleza? Então era isso que eu tinha para falar do Bellator e vamos falar agora do evento de domingo, que é o UFC Austin, que acontece no dia 18, não é sábado, é no domingo. E o card preliminar começa às 9 horas da noite de domingo, então vai aí até o card principal, né, na madrugada aí da segunda-feira. Então é um horário meio complicado, mas vai ter aí sim o evento. E provavelmente eu vou fazer a live aí no card principal, às vezes até um pouco antes, como eu venho fazendo. Então quem tiver acordado, assiste, beleza? Então vamos começar aí. Pela primeira luta da noite que a gente tem Oscar Piechota contra Tim Williams na categoria peso médio. E o favorito segundo as bolsas de apostas é o Oscar Piechota, beleza? Então vamos para a segunda luta. Na segunda luta a gente tem Alex Morono contra o Josh Berkman, essa é a categoria meio médio. E o favorito segundo as bolsas de apostas é o Alex Morono. Na terceira luta da noite, valida pela categoria peso galo feminina, a gente tem a Lucy Pudilova contra a Sarah Moraes. E a Lucy Pudilova está como favorita para esse combate aí, segundo as bolsas de apostas. Na quarta luta da noite, valida pela categoria peso mosca, a gente tem o Job Sanches contra o Roberto Sanches. Então Sanches versus Sanches. E o favorito é o Sanches. Brincadeira, é o Sanches também, de qualquer jeito, né? É o Job Sanches que está como favorito aí, segundo as bolsas de apostas. Próxima luta, valida pela categoria meio médio, a gente tem o Brian Camosi contra o Neil. E o favorito segundo as bolsas de apostas é o Neil. Próxima luta, valida pela categoria peso leve, temos o brasileiro. Temos o Diego Ferreira contra o Jared Gordon. E o favorito segundo as bolsas é o americano. Então Jared Gordon está como favorito aí contra o brasileiro. Próxima luta e primeira luta do card principal desse evento, valida pela categoria peso leve. Temos o queridinho do Dan White, Sage Northcutt, contra o Tibalti Golt. E o favorito segundo as bolsas de apostas é o Sage Northcutt. Próxima luta e segunda luta do card preliminar, valida pela categoria peso pena. Temos Brandon Davis contra Steven Peterson. E o favorito aí segundo as bolsas de apostas é o Brandon Davis. Mais uma luta, valida pela categoria meio médio. Temos o Curtis Millinder contra o brasileiro Thiago Alves, o Thiago Pitbull. E o favorito segundo as bolsas de apostas dessa vez, sim, é o brasileiro Thiago Pitbull. Próxima luta, valida pela categoria peso leve, temos mais um brasileiro. Temos o Trinaldo Massaranduba, o Francisco Trinaldo Massaranduba, 14º do ranking. E ele vai enfrentar o James Vick, que é o 12º do ranking. E o favorito segundo as bolsas de apostas é o James Vick. James Vick, que é muito mais alto aí, né, do que a maioria da sua categoria, né. Próxima luta e com o Menevent, valida pela categoria peso pesado, temos Derek Lewis contra Marcin Tibura. E o favorito segundo as bolsas de apostas para esse confronto é o Marcin Tibura. Tibura que é o 9º do ranking e o Derek Lewis é o 7º. Mas apesar de mais bem ranqueado, o Derek Lewis não é favorito para as bolsas de apostas, né. E na luta principal, uma lutona, provavelmente aí a melhor luta da noite, pelo menos no papel, né, e pra mim eu acho que vai ser a melhor luta da noite, temos, valido aí na categoria meio médio, Donald Ceroni, o cowboy, enfrentando Yancey Medeiros, o amigo aí do Max Holloway. Essa é uma luta muito interessante, provavelmente vai ser muito empolgante, porque são dois caras da trocação ali, que gostam da trocação franca, que tem coração, que tem garra, que gostam de ir pra cima. Então eu acho que vai ser show aí essa luta. Provavelmente vai ganhar prêmio de performance, eu acho, é um chute, né, ou até de luta da noite. E o favorito, segundo as bolsas de apostas pra esse confronto, é o Donald Ceroni. E eu até concordo com esse favoritismo também, não acho que é um favoritismo muito grande, né, muito largo, assim, né, eu acho que o Yancey Medeiros oferece riscos ao Donald Ceroni, mas eu acho que o Donald Ceroni é melhor, né. Mas o Donald Ceroni, às vezes, ele impressiona por ir tão bem, mas muitas vezes também, recentes inclusive, ele vem impressionando negativamente. A gente cria muita expectativa e na hora da luta ele acaba decepcionando um pouco. Então, e o Yancey Medeiros, inclusive, na última luta dele, acabou surpreendendo demais e positivamente. Então eu acho que ele tem muita qualidade e já mostrou que tem muito queixo pra aguentar a trocação. Então eu acho que ele consegue resistir bem aos golpes pra oferecer riscos pro Donald Ceroni. E caso o Yancey Medeiros vença, ele vai, com certeza, né, acabar entrando aí no top 15 e vai acabar ficando bem ranqueado. Então, é isso, esse foi o cartel aí desse final de semana, do domingo, relembrando, domingo, o UFC Austin começa às 9 da noite, card preliminar, então o card principal vai lá pro meio da madrugada. E na sexta-feira aí tem Bellator, tem Roy Nelson na luta principal contra Matt Mitrione, beleza? Então, deixa aí nos comentários o que vocês esperam pra esses dois eventos. Deixa o like se vocês gostaram desse vídeo, que isso também é muito importante. E se inscrevam no canal aí. Quem não estiver inscrito, se inscreve, clica no botãozinho vermelho, não custa nada, não dói nada. É de graça e você recebe vídeo novo todo dia, beleza? Então, vale a pena se inscrever. É isso, eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!